0,333 redicências elevado a x mais 1 é igual a 9. Qual será o valor de x então? Inicialmente nós vamos ter que transformar essa dízima periódica em fração para poder cortar as bases e aí então descobrir o x. Sabendo disso, eu lhe convido a pausar o vídeo e tentar resolver. Agora vamos resolver juntos, então. Para transformar uma dízima periódica em fração, o que eu tenho que fazer? Vou botar aqui 0,333 pontinhos. Esses três pontinhos quer dizer, e assim por diante, continua 3,33 repetindo indefinidamente. 0,333 pontinhos é 3, pega-se um dígito que repete, o 3 é o que repete, apenas um 3. Então pega-se um deles, que é o que está repetindo, e bota tanto os 9 embaixo quanto os dígitos que repete. Como eu tenho só um dígito repetindo, é 1,9. Se eu tiver 2, é 2,9. Eu posso ainda simplificar isso aqui, se eu dividir em cima por 3, quando der para simplificar a gente deve aproveitar. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. E aí 0,333, 7 ciências, assim, é 1 terço. Então eu vou colocar aqui aquilo que eu encontrei. 1 terço. Elevado a x mais 1. E este 9 aqui, aproveitando, eu posso também fatorar, porque 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Aí eu já consigo uma base 3 para fazer comparação com essa. Então coloca-se 3 elevado ao quadrado. O que eu poderia fazer agora? Eu posso passar este 3 para o numerador invertendo o sinal. Uma propriedade da oitava série me permite que eu faça isso. E aí está a propriedade, para quem não está lembrado. Eu vou botar o 3 no numerador para cima. Entretanto, o expoente 1 vai virar menos 1. Então 3 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a x mais 1. E do outro lado, 3 elevado ao quadrado. Já está pronto. E aqui eu posso multiplicar este menos 1 por este x mais 1 aqui. Tem uma propriedade que me autoriza a fazer isso. E aqui está, então, a elevado a p e elevado a n. Potência de potência. Posso multiplicar estes dois aqui em cima. Fica assim. Então, menos 1 vezes isso. Fazendo exatamente o que está ali. menos 1, que multiplica x mais 1, igual a 3 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Eu posso cortar, porque as bases são iguais. Finalmente, podemos chegar onde a gente queria. E sobra o que? menos 1, que multiplica x mais 1, igual a 2. E eu ainda posso aplicar a distributiva, a propriedade distributiva ao chuveirinho, fazendo este vezes este e este vezes este, para tirar esse parênteses. Então, menos 1 vezes x, menos x. menos 1 vezes 1, menos 1, igual a 2. Bom, já separei aqui só o que interessa. Então, temos que passar este menos 1 para o outro lado. Aí, o menos x fica do lado de cá. 2, quando passa para o outro lado, o menos fica mais. Somando 1 mais 2, menos x, igual a 3. O x não está completamente isolado, porque tem menos 1 aqui na frente. Então, vamos multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais. E menos com mais dá menos. Então, menos 3 é o resultado daquela equação exponencial. Esse exercício nos ajudou a fortalecer nossa base matemática em relação às potências. Caso tenha gostado do vídeo, lê like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ajude a divulgar esses vídeos entre seus colegas. Desde já o agradeço e estou contando com vocês. Até minuts. E aí